Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer para vocês as minhas impressões e percepções de um perfuminho que ele era uma simples amostrinha. E aí ele virou, eu derrubei a amostrinha, virou frasquinho, porque sim, eu gostei muito desse perfume, já adiantando aqui no começo do vídeo que eu gostei demais desse perfume mesmo, assim, ó, já passei ele aqui. Gente, ele é muito cheiroso, muito cheiroso. E é o Celebre Sua Força, 100ml Del Colônia, tá, gente? É que ele se diz um floral frutal, realmente ele é um floral frutal. E quanto às notas dele, eu vou ler para vocês lá no site do Fragrantica quais são as notas disponíveis. E de topo ele tem framboesa, mandarina, limão siciliano e pimenta preta, de coração lírio do vale, violeta, edione e jasmin, e de fundo, sândalo, prarinê, âmbar e beijoinho. O que que eu sinto na minha pele? Logo que eu borrifo ele, gente, eu sinto muita bergamota, que é a mesma coisa que mandarina, pra mim tem tudo o mesmo cheiro. Sinto muita bergamota, eu sinto aquela coisa cítrica deliciosa, mas já com um dulçor, um dulçor de framboesa, um dulçor frutado, eu sinto como se eu tivesse mais alguma nota aqui, que eu não consigo identificar, mais uma nota frutada, e eu não consigo, não sinto nada de pimenta aqui, ele tem pimenta preta, né? Sinto o toque do limão também, que dá aquela citricidade gostosa, mas junto com esse doutor, doutor, começou cedo, né? Junto com esse doutor, ele traz, assim, uma fragrância perfeita pro calor, porém docinha, sabe? Aquele perfume alegre, e ele tem uma floralidade muito gostosa, ele tem uma floralidade, assim, sabe aquelas flores alegres? Eu não consigo sentir nítida nenhuma flor que diz aqui nas notas, em específico, assim, de conseguir sentir exatamente o cheiro do jasmin, ou de sentir o cheiro do lírio, não. Mas eu sinto que ele tem uma floralidade alegre, pra cima, sabe? É aquele perfume, assim, tipo, intenciou, porque é um perfume muito alegre, tipo isso. Só que é outro perfume completamente diferente, tá, gente? É só o estilo alegre, sabe? Eu acho muito alegre. E esse é um perfume muito alegre, como se tivesse num campo cheio de flores, assim, aquele dia lindo e sol danado, maravilhoso, de folga, de pânico pra cima, só passeando, aproveitando a vida. Mas é isso que eu sinto, gente. Eu sinto também esse dulçor, eu não sinto pra alinê nele, aquela nota pra alinê, assim, tô mega cremosa, mega doce, mega gourmand, não sinto. O que eu sinto um pouquinho aqui é um pouco do sândalo e âmbar. O âmbar eu sinto ele um pouquinho mais, não é um perfume mega ambarado, não. Mas tu sente que ele tem aquele toque ambarado gostoso, sabe? Que dá uma leve cremosidade, porque ele não é um perfume cremoso, gente. Ele dá uma leve cremosidade pro perfume. Comecei a gaguejar, nunca mais parei, né? Enfim, gente. Então, basicamente, o que eu sinto de saída, essa citricidade da mandarina com o limão, sinto a framboesa, sinto mais alguma outra nota que eu não identifico, com uma floralidade muito gostosa de fundo, assim, um perfume muito alegre, muito versátil e com um toque ambarado. Ele me lembrou, em algum momento, não é igual, o falecido Florata Emotium. Alguma nota nele deve ter semelhança com o Florata Emotium, porque assim, gente, em alguns momentos me viu o Florata na cabeça, só que o Florata era um pouco menos adocicado, um pouco mais intenso. Ele é um perfume inovador? Não. Ele não é um perfume inovador, esse celebre. Tô procurando, ah, um perfume diferentão, um perfume nossa? Não, não é. Mas eu amei ele, por quê? Porque é aquele perfume que dá vontade de tu ficar se cheirando o tempo inteiro, sabe? Ele é um perfume bem versátil, bem coringa, bem... bem batido mesmo, assim, digamos assim. Não é nada como esse diferentão, mas é um perfume que dá vontade de ficar cheirando o tempo inteiro, gente. De verdade, eu gostei muito dele, tanto que eu tinha amostrinha e eu acabei trazendo ele pra minha coleção, porque assim, ele é muito gostoso. Bem versátil pro verão, pro inverno, pro dia, pra... gente, pode estar fazendo 45 graus lá fora. Dá pra te usar tranquilamente, porque ele tem esse frescor. E quanto à fixação e projeção, que foi o que aí... eu vi muitas... muitas pessoas falando, né? Uns que fixam, outros que não fixam. Enfim, na minha pele ele fixou cerca de 5 horas, é uma Delcolone, então tá ok. O preço dele tá okzíssimo, gente. Foi R$69,90 e mesmo fora da promo, ele é R$72,00. Então, são 100ml, acho que vale a pena sim. A projeção dele foi mais leve, pra moderada não chegou a ser intimista. Ele projeta, assim, por mais ou menos uma hora na minha pele. Depois disso, ele já fica mais quente a pele. Mas mesmo assim, quem chegar pertinho de ti, vai sentir. Não precisa enfiar o nariz no teu pescoço pra sentir, porque sente. E ele é muito delicinha, gente. Achei perfeito agora pra... pra essa estação, porque é um perfume, assim, que realmente tem tudo a ver. É um perfume muito alegre, é um perfume que realmente me traz prazer em usar, sabe? Aquele perfume que te dá prazer, que parece que te traz leveza, alegria. É esse perfume que eu gostei muito mesmo, gente. E graças a Deus a minha pele fixou legal, projetou legal. Eu quero saber de vocês, quem já conheceu, quem já testou, quem já teve essa oportunidade, me conta aqui embaixo nos comentários, me diz o que que tu achou, o quanto que fixou na tua pele. Porque isso vai variar muito de pele pra pele, né, gente? E se tu também achou que ele tem alguma leve semelhança com o Floratemotium, é isso. Tu conheceu o Floratemotium aqui, sou órfão, meu coração ainda dói por isso. Mas, é isso, meus amores. Vídeo rapidinho pra vocês, com as minhas impressões. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha pra mim, se tu gostou, tá bom? E se tu tá chegando agora e caiu de paraquedas aqui no canal, e por algum motivo tu gostou, se identificou com o canal, comigo, seja lá com o que for, aproveita e já te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar ligadinho nos próximos, tá bom? Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.